Vocês tem vontade de trabalhar como atores? Conversinha paralela, depois de ficar na prova, a professora não deu a matéria. A resposta não sei. A turma inteira prejudicada porque Scooby e P.A. estão de converser. Mas eu peguei a pergunta. Graças a Deus. Qual era a pergunta? Scooby. Se a gente tem vontade de ser ator, né? Seu quadro Toque de Brothers. Pode começar. Você tem alguma coisa pra dizer? Diz logo, cabeleira. Você me deixa nervosa. Foi bom, mas eu acho que você tem que estar mais... Mais... Mais. Tá bom. Você tem alguma coisa pra me dizer? Diz logo, cabeleira. Você me deixa nervosa. Isso. E de repente, assim, mexeu no... Isso. Mais sensual. Você me deixa nervosa. Chegamos, hein? Chegamos. Temos, temos. Eu fui chamada pra dirigir a cidade de Deus. Entreguei, entreguei. Tá entregando, tá entregando. É que eu tô escolhendo as palavras certas. Tá sabendo? P.A., por favor, seja um pouquinho menos gostoso. Que eu não tô conseguindo prestar atenção. Quer tá? Pode ser. Tem como, irmão? O fato da gente querer dar pra você tá atrapalhando um pouco na edição. Tá atrapalhando um pouco. Eu não pensei em te dirigir. Se você tem alguma coisa pra dizer, diz logo, cabeleira. Sexualiza, perenista. Ok, vamos voltar. Vamos lá. Ah, sexualizando. Por favor. Desculpa, tá? É aqui, ó. Ó. Isso. E pra não tão gostos, meuzão, não tem menos. Você deve ser um cara muito escolhedor. Gente, assim você tá bem na vida, não. Sentiu? Acho que meu coração escolheu você, morô? Tu tá de conversa fiada, rapá? Coração de malandra na sola do pé e não desperta. Não fica sempre na moita. Cadê a língua da moita? Cheirando perto dela, da Berenice. Tu já ouviu falar em... Amor à primeira vista? Temos? É. Eles tão criando a tensão, o tesão entre vocês. A gente tem que sentir assistindo. A gente tá com tesão também. Então vocês têm que estar se controlando. Entendi. Igual aquele... Ó, ó. Malandro não ama. Mas o malandro só sente desejo. Esquece o texto. O que você tá com vontade de fazer agora, que é nítido pra gente? O Brasil todo tá vendo. Assim não dá pra conversar. Tudo que eu falo, tu mete a foice. O malandro não fala. O malandro mete uma letra. Tá chegando perto. Tá chegando perto, Camilhão. E nada, rapaz. 271. Scooby, não deixa que o Scooby fale mais alto que a Berenice. Você quer beijar? No texto beija, né? No texto beija. No final. No final. É uma outra versão. Tão chegando. Tão chegando. Seduzindo. Seduzindo. É uma gostança pra caralho. Como é que cala ele com um beijo, hein? O malandro vira o otário quando ama. Maravilhoso! Isso que eu vi aqui agora na cena foi real. Não, mas é real pra caralho. Porque a amizade, às vezes, extrapola. Às vezes, você tá dormindo com um amigo e você ama muito amigo. Você faz coisas que... Normais. Você, às vezes, tira a roupa do amigo. Às vezes, você dá um banho num amigo. Às vezes, você dorme colocando, brincando. Normal. Com um amigo em casa de uma mulher. É normal. Eu sou uma vagabunda. Pé, pelos seus resultados em competições, você costuma dizer que os seus anos melhores são ímpares. É. Mas o Big Brother foi em 2022. Você, de certa forma, ganhou. Mas é um ano par. Você não ganhou. É. E vocês já, de forma, um casal. Dois não deu certo. Mas se eu entrar pra assistir, somos três. Aí. Eu não tenho muito esse... Não sei se pode chamar de superdição, mas é que é uma coincidência. O que você vai, então, no ano par? Competir. Porque não fica em casa. Você já sabe que não vai ganhar. Porque as Olimpíadas são nos anos pares. Então, eu tenho que dar um jeito nisso aí. Então, a gente tem que falar... É, então, vamos mudar as Olimpíadas, gente. Como é que você vai ganhar a tua medalha? É verdade. Se ficar num sistema que, porra, é que a gente não tem o menor controle? É verdade.